Yo! E aí, manos, beleza? Para, para, cadê? Fantasmas, tudo bem com vocês? Aqui eu tava falando é o Patife E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o conteúdo do canal Até porque está vindo uma época meio conturbada Agora vai rolar umas gravações que eu não sei se eu posso falar que vão rolar Também vai rolar BGS, jovens E sim, eu vim neste vídeo trazer, se tudo der certo O primeiro anúncio oficial de presença na BGS Sim, eu estarei na BGS, né? Eu não falei ainda, não tô nem lá no site dos caras Porque eu tava acertando tudo direitinho Onde eu vou estar, em que stand eu vou estar E o primeiro stand que estarei é o stand da HyperX Desses grandes parceiros aqui do canal A gente é parceiro faz um tempo, desde o começo do ano E os produtos da HyperX são incríveis Vocês sabem que eu gosto pra caramba Tanto que eu tenho este aqui, este revolver maravilhoso Eu não uso este revolver porque eu gravo de madrugada E ele é tão sensacional que eu grito muito usando ele Mas ele é o meu headset que fica na sala Sim, ele fica lá com o meu console De tão maravilhoso, a hora que eu jogo Na hora que eu vou relaxar A HyperX estará na BGS E é o meu primeiro compromisso oficial na BGS Pra encontrar vocês, velho O headset da HyperX vai ficar localizado na rua EF Beleza? Logo na entradinha da feira Então vocês já não tem desculpa pra não passar lá Vocês vão colocar uma porrada de videogame Então você que saindo para jogar novidades E também testar a tecnologia Dos incríveis headsets da HyperX Que está investindo muito nisso Vocês vão ter como Porque é um monte de videogame Então vão lá, já vão conhecer o stand E como eu falei Eu vou estar lá E não vou estar só eu Estará também o Drizzy Sim, o Drizzy vai estar lá comigo Nós vamos fazer alguns desafios Vamos conversar com vocês E o melhor A gente vai sortear uma galera Que estiver lá Pra jogar no meu time Contra o time do Drizzy Num desafio Mano, olha que coisa louca Meu Deus Presta bem atenção na data Pra não se perder No dia 2 Tá? No dia 2 Eu estarei no stand da HyperX A partir das 5 e meia Tá? E vai ser a fila por hora de chegada Então chegue um pouco antes Pra você garantir Que você vai poder participar Do desafio HyperX Comigo com o Drizzy Beleza? Então no dia 2 Eu estarei lá Às 17 e 30 No dia 3 Eu também vou estar No stand da HyperX Dê muito amor Muito obrigado HyperX Por esse convite E no dia 3 Eu estarei no stand A partir das 15 horas Tá? Novamente Chegue cedo Pra que você possa Acompanhar tudo de pertinho E jogar muito com a gente Vai ser um desafio muito louco O que eu recebi Vai ser um desafio Overwatch Mas eu ainda não tenho certeza Que vai ser Então eu te espero lá Com certeza vai ser muito legal E mano Passou na frente do stand É um stand que você vai ter Videogame pra jogar É um stand que você vai ter Headset bolado pra testar Então realmente eu recomendo Que se você Você não vai ter muita desculpa Você vai chegar e vai ver O stand na rua AF Linda, bonitosa Você vai falar Gente que isso tá bonito Vai dar uma passadinha lá Que realmente vai ser um stand Muito maneiro Já me falaram Que vai ser muito bom E eu confio muito na HyperX Então muito obrigado HyperX Por esse convite E agora vamos voltar Para o foco desse vídeo O vídeo de hoje É para falar com vocês Sobre a programação do canal Sim Vocês viram no título aí Estão falando aí Sobre Rainbow Six Seed Rainbow Six Hoje é o grande carro do canal É o meu jogo favorito O jogo está uma delícia Tem muito menos hacks Então quando a gente tem que Bater palma É se bate palma Então a Ubisoft Mandou muito bem Com o Battle Eye Limpar os hacks Tem um pouquinho ainda Às vezes a gente encontra o outro Eu sou chorão Então eu acuso Bom, me matou Acuso de hack Eu sou a Sorv Já vale falar que Nesse headset aqui Você tem uma vantagem De escutar os caras melhores Eu já falei disso Não sei se passando Mas enfim Só estou descendo aí no ar Só estou descendo no ar Então Rainbow Six Seed realmente é um jogo Que não vai sair do canal Tão cedo Eu gosto muito Toda madrugada eu estou jogando E agora nesse período de BGS Eu gravei muita coisa Antecipadamente Porque estarei aí Muitos dias lá Muitos dias antes Fazendo uma outra parada Como eu falei para vocês Eu não posso ainda falar O que eu vou estar fazendo Então vai ter muito Rainbow Six Fiquem tranquilos Os Rainbow Six oficialmente Estão descobertos até lá Eu espero que vocês gostem Pelo feedback de vocês Eu acredito que vocês gostem Então teremos muito conteúdo Posso dizer que estamos jogando Cada dia melhor Cada dia mais irado Então é um prazer enorme Trazer Rainbow Six É uma coisa que não vai mudar Aqui no canal Outro jogo que eu amo Muito de coração Overwatch Vocês sabem disso Eu reduzi a frequência De Overwatch aqui no canal Então atualmente Eu estou produzindo Um vídeo por dia De Overwatch Mas sempre tem Porque toda madrugada A gente joga Nem toda madrugada A gente grava A gente joga com muita gente Como vocês estão podendo ver nos vídeos Mano Eu não gravo com Castanhara Eu gravo com Tabiné A gente joga com Drizzi Com Stereo Com Iona Sabe Todo mundo se junta no Overwatch Isso é muito gostosinho Então é um conteúdo Que ainda vai continuar Muito fixo aqui no canal Fiquem tranquilos Acredito que um vídeo por dia Que é uma demanda O que a demanda pede É o Overwatch Mas aí caros amigos Temos o quarto vídeo do dia Sim Eu gosto de trazer uma variedade No canal Como vocês sabem Eu sempre curti Trazer uma variedade no canal Mas recentemente Com o meu foco competitivo Com o meu foco em ganhar Eu trago uns jogos Que eu jogo melhor Porém o plano realmente É de que eu comece A trazer novos jogos Aqui no canal Beleza A sugestão de vocês É sempre válida No Twitter Direto que eu estou colocando E tal Eu quero que vocês Vão me ajudar muito Se vocês colocarem O que vocês assistem no Youtube Para eu saber Porra Se você está no Youtube Procurando vídeo de Pokémon Vai ter lá Entendeu Então Só para me ajudar Muito baseado no que eu estou jogando Como vocês sabem Não produzo conteúdo de jogo Que eu não jogo Que eu não curto a jogar Não faz sentido Mas eu acho que esse quarto vídeo Sempre vai ser variado Era para ser fixamente Pokémon GO Era para ser fixamente Pokémon GO Mas não dá para jogar Pokémon GO Todo dia que chove Tem dia que eu acabar Que ele acaba Sempre dá uma merda Tem dia que eu não tenho câmera Enfim É bizarro Mas Pokémon GO Infelizmente não é uma parada Que consegue ser fixa Aqui no canal Assim como mais nada Enfim É muito difícil não Outra coisa Eu não estou planejando agora Pelo menos até a BGS Modificar muito esse conteúdo Deve ser o 6 Deve ser o Overwatch Um quarto vídeo De algum jogo aleatório Algumas vezes aleatório Algumas vezes não A gente tem algumas As avações idiotas De algumas coisas Mas eu não sei exatamente Como vai ficar a minha vida Porque realmente São dois sinais de semana Muito corridos Então eu só queria pedir também Para vocês um pouquinho De paciência Vai ter mais jogo Vai ter mais conteúdo Ainda nunca parou de ter GTA Que direto a gente vai Joga, se diverte Não é mais uma parada fixa Do mesmo jeito que daqui Dois anos o Rainbow Six Não vai ser mais uma parada fixa Mas esporaticamente Você não vai ter Assim velho O canal nada mais é Do que uma reprodução Do que eu estou jogando Daquilo que eu gosto De trazer para vocês Porque eu acredito Que eu tenho um conteúdo interessante Que mais ninguém possa trazer Então eu sempre tenho que trazer O máximo de qualidade Naquilo que estou jogando Tem um jogo que eu estou jogando E que eu olho e falo Mano, o fulano está jogando isso Melhor, para que eu vou trazer Um conteúdo que vai Para tudo Entendeu? É isso que eu queria falar Para vocês Eu queria que vocês tivessem Muita paciência Com o conteúdo do canal Vai ter o máximo De conteúdo possível Com o máximo De qualidade possível Nesse período Mas pode ter dia Que não tem vídeo Pode ter dia Enfim Podem acontecer Milhares de coisas Eu vou pedir realmente Não só a compreensão Mas a ajuda de vocês Que acompanham o canal E que gostam do conteúdo Se você vê um cara No comentário Xingando, ofendendo Falando besteira Vai lá e explica Pô, Patife está na BGS Pô, Patife tem não sei o que Pô, enfim É muito importante para mim Que vocês tragam Esse tipo de colaboração Aqui no canal Para que eu consiga Sempre me concentrar No mais importante Que é trazer o conteúdo Que vocês gostam Que distrai vocês Enfim Que diverte vocês Isso, muito obrigado Por terem assistido Esse vídeo até aqui Queria agradecer o carinho De vocês A gente bateu recordes Esse mês passado Esse mês vai ser um mês Muito conturbado Para focar em bater recordes Mas eu acredito Que o conteúdo do canal Tende só a melhorar Tá? Eu estou investindo Essa câmera que eu estou gravando Agora é nova Eu estou investindo Mas, mano Muita coisa nova Muita coisa legal Vai acontecer aqui pra frente Tá bom? É isso meus amiguinhos Muito obrigado Um beijinho Nessas bundinhas Bonitinhas Depiladinhas Aliás, muito obrigado A Eprex pelo apoio Mais uma vez É isso aí Tamo junto Até a próxima E fale